Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passaram bem final de semana? Dia dos pais, como é que foi? Tudo certinho? Gente, eu não tenho o costume de fazer vídeos na segunda-feira, mas hoje eu resolvi começar a semana mostrando algo bem interessante pra vocês. Vou ensinar vocês a usarem retalhos pra fazer uma peça bem bacaninha, pra vocês reaproveitarem de uma forma útil e que vai agradar muito as pessoas, pra quem vocês darem essas lembrancinhas. Olha isso aqui, olha essa carteirinha, que coisa mais fofa. Eu uso como porta-absorvente, eu costumo, quando dou de presente, falar que é um porta-absorvente. Mas olha, é porta-cartão, é uma carteirinha pra você ir rapidinho a algum lugar, ó, cabe no seu bolso, não é aquela coisa grande. Então, é super útil, super legal. Antes dessa pandemia, eu fazia muito pra eu dar de lembrancinha. Você vai fazer sua unha no salão, você quer dar uma lembrancinha pra quem te atende, que é uma pessoa muito querida? Gente, olha que beleza, dá uma coisa útil, assim, que ela vai usar. Muito legal, muito legal, vocês vão adorar fazer. Vocês não imaginam a rapidez que é de fazer e o pouco material que usa, tá bom? Vamos lá fazer, então? Vamos lá, então, com o material, pessoal. Nós vamos precisar de uma faixinha de cinquenta e oito centímetros por dez, tá? Vamos precisar de mais uma faixinha de vinte e quatro centímetros por dez centímetros. E um pedacinho de manta, pode ser a R1, pode ser a R2, pode ser o forrobel, aquele que é o almofadinho também. Algo pra dar uma estruturada aqui, não precisa ser nada muito pesado, não. Aí, ó, você vai colocar esse vinte e quatro por dez sobre a manta, passa, ela cola, né? Porque ela tem a colinha, tanto a R1 quanto a R2. Se for a R1, como eu estou usando aqui, vocês coloquem do lado lisinho, olha. A manta tem um lado que é bem lisinho e um que é mais feopurdinho. Então, a R1 só tem cola do lado que é mais lisinho. A R2, tanto faz, tem cola dos dois lados. Coloca, passa ferro pra vincar. Esse de cinquenta e oito por dez, vocês vão fazer o seguinte. Vamos virar ele aqui para o lado avesso. Vamos fazer uma marcação de dezessete centímetros em cada ponta, tá? Dezessete centímetros aqui. E vamos fazer aqui também uma marcação de dezessete centímetros. Ok? Ó, fiz dos dois lados. Vou virar desta forma, tá? Com o lado direito pra cima. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Onde eu marquei os dezessete centímetros, eu vou vincar. Vou vincar com o ferro ou com a unha. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Olha só, onde está a minha marcação, tá? Faço isso aqui, acerto beiradinha com beiradinha do tecido, vinco também. Agora, eu vou pegar esta pontinha aqui e vou unir pontinha com pontinha. Ok? E vamos vincar. Mesma coisa com essa aqui. Pontinha com pontinha. E vamos vincar. Ok? Ficou desta forma, olha só. Tá? Vinquei, tudo ok. Ele está desta forma. Aqui, agora, ele está com a medida de vinte e quatro por dez. O que que eu faço agora? Vou colocar o meu tecido com a manta. Direito com direito, tá? Coloco direito com direito. Vou alfinetar. Tá certo? Vou ali na máquina e vou passar uma costura nessa lateral e uma costura nessa lateral. Costuro aqui e aqui. Essas duas pontas ficarão abertas, tá? Então, somente aqui e aqui. Olha só, passei a costura aqui e passei uma costura aqui, tá? Vamos tirar os alfinetes e vamos desvirar por aqui, olha só. Vamos desvirar essa peça. Com muito cuidado. Lembrando, gente, que essa costura que eu passei retrocesse início e final, tá? Ó, desvira rapidinho. Olha só. Desvirado. Vamos ajeitar aqui bem direitinho. Aí, você vai me dizer, mas olha esse furo aqui, como é que eu faço? Ó, pegamos o bolsinho aqui agora e desviramos ele também. Desta forma aqui, tá? Olha que peça mais rápida, mais fácil. Gente, ela está pronta. O que que falta fazer aqui? Passar pra vincar a costura. Somente isto. Vamos ajeitar aqui os cantinhos. Agora, gente, chegando o final do ano, a gente tem que dar muitas lembrancinhas, às vezes, assim. Uma pessoa, a outra, não sabe o que fazer. Gente, olha que coisa mais fofa. Olha isso. Tá pronta. Agora, eu vou passar ela, a ferro, pra vincar e está pronta o nosso porta-absorvente ou até um porta-cartão. Olha, com dois bolsinhos. Eu vou ali passar e já volto. Olha só que fofura que ficou, minha gente. Olha que coisa mais linda. Olha esse retalho, que coisa linda que eu tinha. Que foi um retalho. Faixinhas que sobram. É uma ideia bacana. Quando você está fazendo uma encomenda, uma bolsa, alguma coisa pra cliente e sobra um retalhinho, faz um desse aqui. Manda pra ela de presente, com uma cartinha carinhosa. Gente, olha, ela vai amar. Tá bom? E final de ano chegando, a gente sempre tem que dar, gosta de dar uma lembrancinha. Você vai fazer a unha, quer dar uma lembrancinha bacana pra pessoa que te atende. Isso aqui é maravilhoso. Ano passado eu dei muito disso. Ano passado, não. Ano retrasado, né? Que não tinha pandemia. Eu dei muito disso daqui. Super rápido. Você faz com esses tecidos fofos que sobram as faixinhas e você não quer jogar fora. Olha só. E você usa a sua criatividade. Você pode colocar aqui um botãozinho de pressão, se você quiser. Você pode colocar aqui um ilhózinho, olha só. E colocar uma correntinha, também fica fofo. Nesse aqui eu coloquei um fuchiquinho e um botãozinho, como eu falei pra vocês. Olha só, um de pressão e coloquei essa alcinha. Tá? Então, isso aqui são dicas, são ideias boas que vocês podem aproveitar aí. Olha só. Olha que coisa mais linda. Façam aí, aproveitem os tecidos de vocês. Vocês vão aguardando que chega final de ano e vocês vão estar preparados pra agradar quem vocês amam. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa segunda-feira pra vocês. Uma semana excelente. Que Deus abençoe a todas. Beijo grande, gente.